Julho chegou, e as férias também. Então, onde é que foi parar a animação? Aqui, na Gibiteca Jorge Braga. A unidade terá atividades culturais para a criançada de segunda a sexta-feira, durante o mês de julho inteirinho. E os pais estão mais que convidados. A programação conta com baladinha literária, contação de histórias, teatro, oficinas criativas, jogos educativos e sessões de curtas-mentragens no Cine Cultura. E então, entenderam o recado? Chama a garotada e venham aproveitar as férias na Gibiteca Jorge Braga. Legenda Adriana Zanotto